Presença, oferecimento Áureo, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é de um professor de artes marciais, que fala conosco a respeito do quanto isso vai além dos ringues e dos tatames e dos octógonos. Eu me refiro ao mestre de capoeira e professor de artes marciais, Sandro Rosa, com quem a gente passa a conversar agora. Eu já cheguei colocando uma premissa, que eu não sei se você concorda, né, Sandro, que a arte marcial extrapola o ringue, ela extrapola o local do combate, porque muitas artes marciais encerram uma filosofia por trás daqueles movimentos. Agora, você é instrutor de que artes marciais? Porque artes marciais é um monte. Tem muita arte marcial aqui, né? Mas assim, eu sou faixa preta de Rappikido em dois estilos diferentes, sou mestre de capoeira, sou faixa preta de kickboxer, faixa preta de full contact, instrutor de Muay Thai. Já pratico aí alguns, vários anos, né, arte marcial. É frio eu mexer com você. Não, não tem nada, é isso. Rappikido. Rappikido. Rappikido, Rappikido. Que arte é? Nunca vou falar. Rappikido é o caminho da união e da força, né? E o Rappikido é uma luta coreana, né? Na verdade, ela foi uma mistura do passado das artes japonesas e chinesas, né? E aí, na Coreia, ela foi mais divulgada, digamos assim. É, né? Isso. E essas outras artes todas aí, que você citou aí, repete para nós algumas. O full contact. Full contact. Muay Thai. A capoeira, Muay Thai. Muay Thai. Você acha que existe, de fato, como defende os... Muitos artistas que se colocam como, na verdade, muitos lutadores que se colocam como artistas. Exato. Artes marciais. Você acha que é uma filosofia característica a cada arte dessa ou é uma filosofia que permeia tudo? Não, acho que é cada arte tem a sua filosofia, né? Então, com isso, faz com que os lutadores acabam... Aqueles que têm a fome e a sede de querer crescer como um ator, né? Eles acabam saindo um pouco fora da atual realidade da luta, né? Acabam mostrando algo, portanto, diferente, né? Mas é bonito se ver dentro de um filme, por exemplo. A plasticidade, a plasticidade, a estética. Diferente de uma luta real, que é o caso do UFC. É uma competição. Então, ali, você tem que estar realmente preparado. Você não sai dando soco, lutando do nada, não. Você tem que se preparar, no mínimo, seis meses antes para uma luta, né? Então, essa é a diferença que eu vejo, particularmente, né? Desses lutadores da TV e os lutadores que são profissionais. Mas é uma coisa que parece que é exigido de todos e pode fazer uma grande diferença, e é a força mental, né? É a disciplina. Tem que ter disciplina. Porque, assim, se você não tiver disciplina, não adianta. Se você não tiver o entendimento, o discernimento da arte marcial, esquece, vai fazer outra coisa da vida. É legal, é muito bom. Bom, eu, por exemplo, hoje, eu sou apenas, digamos assim, não sou mais um profissional da luta, né? Mas eu tenho como hobby a arte marcial. Hoje, faz um bom tempo que eu não pratico, né? Como lutando, né? Em ringue ou até mesmo dentro de um autógono. Mas eu tenho os meus alunos no Rio Grande do Sul, né? Que ainda praticam a arte marcial. Então, eu acho que é a filosofia. E a gente tem que passar isso, não só para os alunos, né? Mas para as pessoas que querem aprender, que querem ter esse entendimento. Porque a gente vê, hoje, na televisão, aí, muita coisa acontecendo pela parte ruim da arte marcial. Alunos que se acham, bão, 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 eu sou melhor indo para a rua, batendo fulano, batendo ciclano. Sabe? Isso não é legal. Isso acaba atrapalhando nós, profissionais. Porque a gente acaba perdendo alunos numa situação, assim, que é inviável. O pai de uma criança dizia, ah, eu quero botar meu filho na arte marcial. Aí, olha na televisão lá, professor de arte marcial bate e mata uma outra pessoa, sei lá, na rua, por estar bêbado, por estar isso, por estar aquilo. Coisa que, dentro da arte marcial, a gente não admite. Então, assim, para nós é importante o discernimento, é importante a conduta, né? E toda aquela bagagem que a gente aprende lá atrás, trazer sempre para os nossos alunos, enfim. E, fundamentalmente, o autocontrole. Totalmente. Fundamentalmente. Todos nós que somos profissionais, nós temos autocontrole. É raro quem não for profissional, né? Só pode chegar em qualquer lugar, o cara pode te chamar de o que quiser, pode fazer o que quiser. Mas, se a gente ter no autocontrole, passa em branco. Lutar não é brigar. Lutar não é brigar. Você tem, mas você tem identidade, identificação com alguma dessas modalidades mais especificamente? Dessas tantas que você luta? Assim, sendo bem honesto, eu gosto, tem aquela paixão por dentro, né? Que eu não posso escutar o som do berimbau. Escutar o som do berimbau... Capoeira. Capoeira, para mim, é uma raiz, claro, que é algo que hoje eu não estou praticando, né? Me formei mestre de capoeira em 2015. Em 2014, meu mestre, né? Do Rio e do Rio Grande do Sul, acabou falecendo, que era o mestre Kidd. E aí, eu segui a linhagem do mestre dele, né? Que era o mestre de Índio da Bahia, né? Juntamente com outro mestre que me ajudou nessa volta, que foi o mestre Soneca, de Canoas, né? Então, assim, para mim, tanto o mestre Soneca quanto o mestre Kidd foi muito importante. Mas, para mim, com certeza, a capoeira, onde a gente passa e escuta o berimbau, até na televisão a gente escuta e fica, poxa vida, que saudade que dá. Mas a gente, né? Hoje não é mais a prioridade. Não vou dizer que eu não vou entrar numa roda de capoeira, tocar um berimbau, cantar, jogar com outros mestres, né? Que já me conhecem ou não me conhecem, né? Mas, assim, a capoeira, para mim, é o que toma conta. É o que mais te... Exatamente, Jesus. Você falou a respeito dessa questão de lutadores que se prevalece da sua condição de dominar uma técnica de luta para agredirem, né? Para extrapolarem. Essas pessoas, na verdade, se desqualificam e se desclassificam, né? Eles são repelidos na comunidade dos lutadores que são, provavelmente, artistas das artes marciais. São, não tem como não, né? Porque, assim, vocês... Somos de uma época, né? Um pouco mais distante, mas, assim, existe um filme que é muito antigo, que é o Karate Kid. E o Karate Kid mostra isso, né? Do professor, aquele professor que só quer que o aluno dele seja o melhor, né? É batendo, é fazendo a laça e tudo mais. Está errado nesse sentido. Porque tem que fazer o quê? Você tem que mostrar para o teu aluno a coerência. O que ele realmente tem, da forma que ele tem que se portar, dentro da academia, fora da academia, com os amigos, né? E isso que é a parte importante. Já alguns, não estou falando de todos, né? Tem ainda, tem essa mentalidade fraca de pensar de uma forma errônea, né? Numa... Na rua ou dentro da academia, ou seja o que for. Por exemplo, dentro da academia, quando eu aprendi, a gente apanhava. A gente apanhava do professor, a gente apanhava do mestre. Por quê? Para aprender. Não era para machucar, né? A gente aprendia. Só que também está. A gente aprendia a apanhar, aprendia a bater, mas sabia que o ler era errado. Ele nos ensinava a fazer o que não poderia fazer. Ó, isso é proibido. Não faz isso. Mas tu sabe como é que faz. Né? Usa, usa para... com inteligência. Não usa para sair batendo nas pessoas. Porque quer queira, quer não. No caso de uma briga ou algo do gênero, nós, praticantes da arte marcial, nós somos considerados uma arma branca, digamos. Sim, claro. Nós somos uma arma. Se eu bater em alguém, né, do nada e não tiver como comprovar que o meu fone de vista da defesa, eu vou ser preso. Eu vou ser processado. Porque eu tenho a arma na mão. Mesmo não tendo ela, mas eu sou uma arma, na verdade, né? Então isso pode causar muitos problemas. Mas, como eu lhe falei, tendo o discernimento, a coerência, né, do autocontrole, isso não acontece. Ô, senhor André, a excelência num golpe é obtida através de quê? Do treinamento. Certo, e você está falando de repetição, né? Repetir, 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 repetir. Tem até nessas redes aí, que a gente abre, tipo, toque, enfim, né? Aí tem um rapaz que fala sobre o Mike Tyson. E eu acho isso muito bacana. Que é mais ou menos assim. Perguntaram pra ele, né, porque se ele levantava às seis da manhã pra correr, ele disse, não, às seis da manhã eu já estou correndo. E se eu sou o adversário, sou o superbo adversário, levantou às cinco, às quatro e meia, eu já estou correndo. Então, isso aí é importante, né, pra nós praticando. Você sabe que eu vi uma pergunta dessa pro Muhammad Ali, ele falou, quem que é o seu oponente mais poderoso, que você considera o mais qualificado? Ele falou assim, as mulheres, as farras. Mas é verdade, né, num copo de cerveja, num dia antes de uma luta, né, outro mês, já era o repetidor. Só tem uma pessoa que não bebia, que saía fazer farra, que o cara é, né, chama-se Romário. Fazia a farra dele, não bebia, uma gotinha de álcool, né, e no outro dia a gente falava, três, quatro, cinco gols. E aí, como é que me explica isso? Repetição. Repetição, repetição é a alma da ciência. Meio jogador de futebol, pra ele poder acertar. Olha, olha o... É, pra fazer um gol, ele dá dez chutes. No Zico treinava cem mil faltas. Pelé também. Pelé, Roberto, Carlos, né, Ronaldinho Gaúcho, esse pessoal que simplesmente eles... Coisas que hoje, né, mas eu não faço futebol, porque eu não sou boleiro. É, a memória muscular. Você falou de Karate Kid, aí é um clássico, realmente, que teve uma releitura dele, depois com o filme de Will Smith, e tem uma série na Netflix... Que eu já olhei também, é muito bacana. Cobra Kai. Cobra Kai. Que são eles, 40 anos depois. Muito bonito, assim. Isso aí toca no coração da gente. Muito bonito. A gente é fã do negócio, por exemplo, a nós, né, da arte marcial, como ídolos, um Bruce Lee. É, um artista, né? É, o cara, infelizmente, né, por causa de... E no UFC, o que você diz UFC? Então, UFC, eu acho muito legal. Eu tô sempre olhando o UFC. Claro, tem coisas, assim, que eu... Na minha visão... As regras poderiam ser mais rigorosas. Exatamente, né? Em algumas, em alguns momentos... O cara já tá aturdido, e o outro insiste na porrada. Já tomou uma porrada, entendeu? Já caiu. Não vai conseguir levantar, porque ele já tá indo, já... Para o desmaio, né? Os caras vão aí, pô, porrada, porrada. Não, eu acho que isso é uma das regras que poderiam ser, no caso, excluídas do UFC. Não cauteou, cai fora. Um cara que eu respeito muito, né? Além, assim, entre todos, é o Mioto, né? Mioto é um cara... Ele vem da escola de Karate, né? Sim, o pai dele, ele é Sansei, mestre. Então, assim, ele nocauteia, o cara... Quando ele viu, o cara caiu, ele para. Ele para, ele sabe. Anderson Silva, também. Então, assim, são profissionais da área, assim, que eu admiro muito. Eles colocam o oponente como adversário, não como inimigo a ser destruído. Exatamente, é o respeito. Eu respeito dentro do tatânico, no caso, o octógrafo. Você falou respeito de autocontrole, mas uma coisa que, certamente, a arte marcial inspira muito no praticante é a autoconfiança, né? Sim. É, na verdade, sim, ó. Tu tem que ter confiança. Tu tem que entrar preparado, né? Tu tem que estar confiante que eu vou ganhar a luta. Tu tem que entrar com vontade, né? Mas agora, se tu já entrar naquela... Ah, você vai ganhar a luta? Não vai. As coisas não vão acontecer. Tu tem que entrar com humildade pra dentro do tatame ou do ringue. Então, assim, tu tem que estar concentrado. Tu tem que estar com a cabeça no lugar pra te chamar o sucesso. E, pra chegar ao sucesso, tem que fazer o quê? Treinar. Treinar e treinar muito. Aí, quando cansar, treinar mais. Aí, quando tiver cansado, treinar, treinar, repetir, repetir. É a repetição que vai te levar ao sucesso. Isso aí. E no Rápido Legal, que a gente falou que eu falei pra mim, anteriormente, que eu achei legal, porque eu não tenho mais idade pra... Pelo contrário, cara. Pelo que eu não tenho idade. O Rápido não tem idade pra te chamar. Vai por mim. Entendeu? Não tem. Tu pode ter 80 anos. A maioria dos mestres, quando anos tem. Ah, mas eles já começaram lá atrás. Mas não tem importância. Junto com eles, a gente aprende a ter a calma de poder ensinar pra uma pessoa de 70, de 80 até de 90 anos. É tranquilo. Porque uma pessoa de 80 anos, digamos assim, ela vai ficar dando chute, né? Chutar a lua, né? Dando, fazendo rolamento, fazendo isso. Não. Ele precisa viver. Ele precisa saber não se defender, mas sim aproveitar a vida e ter aquela calmaria da arte marcial. Entendeu? A serenidade, né? A serenidade. Essa palavra. A serenidade. Tenho certeza. Não tem idade pra fazer. Da criança, né? De mim lá, de 7 anos, até 100 anos. Quero agradecer, Sandro, a sua presença aqui e os ensinamentos que você compartilha com a gente. A presença hoje do professor de artes marciais, Sandro Rosa. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar. Mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.